Sério? Olha, eu tô até rouco. Já começo o vídeo rouco. O brasileiro médio não merece um dia de paz, né? Não basta a inflação, a cobrança pelos produtos importados abaixo dos 50 dólares e descobrir que a Coca-Cola Zero é a mais vendida do Brasil. O grupo Disney, pra ajudar, decidiu aumentar os preços dos seus serviços de streaming no Brasil neste exato momento. Logo agora, que a gente ainda não se recuperou do back que foi o final do BBB 23. Tá, eu sei que a Disney não aplicou nenhum aumento em suas plataformas de streaming desde que lançou o serviço por aqui e sei que só agora alinhou o valor do Combo Plus ao preço cobrado pelo plano mais caro da Netflix. Mesmo assim, tá na cara que vamos ficar mais pobres para ver as séries e filmes da Marvel, pra ver as produções relacionadas com Star Wars e os esportes na ESPN. E sim, a gente tem que falar sobre os novos valores dos streamings da Disney enquanto a gente ainda tem dinheiro pra pagar a conta de internet que você utiliza pra assistir esse vídeo. Enquanto a gente, eu, você, todo mundo, enfim. Considerando que esse é o primeiro reajuste dos serviços de streaming da Disney no mercado brasileiro, podemos concluir que o Mickey decidiu aplicar todos os aumentos acumulados possíveis e imagináveis dos últimos anos de uma vez só, incluindo os aumentos que deixou de dar durante a pandemia. A impressão que fica é que a Disney aprendeu alguma coisa com os proprietários de apartamentos aqui de Florianópolis e decidiu recuperar a todo custo os prejuízos sofridos durante a crise sanitária global. Pois só essa teoria explica os novos valores para os serviços de streaming da empresa. Em termos práticos, os novos preços pesam mais no bolso a longo prazo do que a curto e médio prazos. Principalmente no caso do Star Plus, que registrou um aumento de preço de quase 25% na mensalidade. E um adendo aqui na pauta, eu sei que pra muita gente o que vale mesmo no Star Plus é assistir os conteúdos da ESPN. Porém, se o Star Plus sozinho fica, sei lá, metade do preço de um Claro TV+, ou de um D-Go, aí não sei se tá valendo tanto a pena assim os conteúdos agregados do Star Plus pra assistir esportes, tá? A gente tem que medir a melhor relação custo-benefício pra todo mundo. Então, vamos lá ver quais são os novos valores para todos os produtos e combos dos serviços de streaming da dona Disney. Começando pelo Disney Plus plano, sem nenhum serviço agregado, sem nenhum combo, nenhum desconto. Ele sai dos R$ 27,90 cobrados originalmente para R$ 33,90 por mês. Já o Star Plus saiu de R$ 32,90, para custar R$ 40,90. Lembrando sempre que o Claro TV+, App... E olha que eu não tenho procuração pra defender a Claro, porque eu já tive meus problemas com a operadora. O Claro TV+, App está custando hoje R$ 69,90. É bom a galera pensar nisso, tá? De novo, é um produto com um monte de canais, um monte de conteúdo de streaming, por outro que tem a ESPN e mais um monte de filme sério. O Combo Plus, que é a combinação do Disney Plus com o Star Plus, saiu de R$ 45,90 e agora está custando R$ 55,90. Já o Combo Star Plus, Disney Plus e Lionsgate saiu de R$ 55,90 para R$ 59,90. É importante destacar que os novos valores já estão vigentes no mercado brasileiro. E a boa notícia aqui é que não temos alterações nos serviços agregados, incluindo nas quantidades de tela, compartilhamentos, perfis de compras, entre outros. Ou seja, pelo menos neste primeiro momento, a Disney não está fazendo como as coleguinhas Netflix e Warner, que aumentaram os valores das plataformas ou mudaram de nome para oferecer menos conteúdos ou conteúdos com uma qualidade menor, mas cobrando um valor maior do pobre office boy que só quer assistir ao jogo do Flamengo na Libertadores na quarta-feira à noite. E, pelo menos por enquanto, não há aumentos para os planos com contratação anual, que são aqueles planos que você paga 12 meses de forma antecipada e tem desconto de 10% no valor total. E esses reajustes aparentemente só vão impactar os clientes com pagamento mensal. Aqui também é importante destacar que também não há alterações na distribuição de conteúdo e divisão de contas, pelo menos por enquanto. Ou seja, a Disney não está pegando no pé dos assinantes que dividem as contas, assim como a Netflix está fazendo e como a Warner deve fazer no Max, no futuro Max. Aliás, eu já comentei esta plataforma aqui no canal do YouTube do Target HD, com um vídeo bem legal, vale a pena vocês conferirem este conteúdo. Por fim, também não temos informações se os valores dos clientes do Mercado Livre, que são assinantes do nível 6, e esse nível 6, para quem não sabe, garante a oferta do Combo Plus de graça. Na verdade, de graça não, porque você paga o nível 6 do Mercado Livre e mantém a assinatura do Combo Plus atrelada a esse pagamento. Pelo menos por enquanto, esses valores de mensalidade não serão ajustados, os planos não serão alterados, mas podemos ter novidades em breve. Por isso, vale a pena vocês ficarem atentos aos novos artigos do Target HD.net, porque em caso de novidades, eu compartilho com vocês. E eu estou lendo a sua mente agora, e eu tenho certeza que está passando pela sua massa cinzenta a pergunta Ainda vale a pena assinar os streams da Disney? Bom, considerando tudo que essas plataformas entregam nesse momento, e principalmente o Combo Plus, ainda vale a pena, mas naquela, né? Tá, eu sei fazer contas e compreendo perfeitamente que o Combo Plus está R$10 mais caro por mês, e no final do ano, essa diferença de R$120 é grande o suficiente para que você repense a escolha e manter a assinatura nessa plataforma. Por outro lado, você sempre poderá optar pelo plano anual desse Combo e pagar menos nos dois serviços, no caso Disney Plus e Star Plus, e também se tornar assinante nível 6 do Mercado Livre e obter um desconto ainda maior no pagamento dessa mensalidade. Sem falar que ainda tem os combos dos serviços da Disney com o Globoplay, o que também pode resultar em um valor menos caro para o assinante. Bom, também não vou ficar tampando o sol com a peneira. Esses planos não estão perto de serem considerados baratos, quando eu olho especificamente para o preço sugerido de cada plataforma. A Disney está valorizando muito o seu conteúdo, que é o grande trunfo desse serviço, com as propriedades intelectuais que realmente têm contexto histórico para o mundo do entretenimento. Assim como a Warner Bros Discovery vai fazer com o Max em breve. Mas o que manda mesmo para o consumidor final é o preço sugerido para cada produto ou serviço. E nesse momento, tanto o Amazon Prime Video como o Apple TV Plus esfregam as mãos com um sorriso nos lábios e quase uma risada irônica, já que as duas plataformas estão muito satisfeitas com o fato da concorrência cobrar bem mais caro do que elas mesmas estão cobrando da gente. O tempo, sempre ele implacável, vai mostrar quem é que tinha razão nessa história. E eu ainda vou manter a minha assinatura do Cambo Plus por causa do enorme desconto que o Mercado Livre me oferece hoje. Porém, se as regras do jogo, do streaming, mudarem no futuro próximo, eu não vou me esforçar muito em ser tão fiel ao Mickey e aos seus conteúdos. Afinal de contas, o que manda ainda é a minha capacidade de colocar pizza dentro deste apartamento e não o desejo de assistir a segunda temporada de Loki com praticidade e comodidade. Eu sei que existem outros recursos para que eu possa consumir esse conteúdo e eu não vou dizer quais são. Imaginem vocês, meu Deus, vocês são criativos, né, audiência? Vocês sabem pensar muito bem no que eu estou falando e eu não vou ficar dando dica para ter esse vídeo banido ou penalizado pelo YouTube. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que estão pensando na vida para ver se mantém a assinatura do Disney Plus depois desse aumento. Clique no assinamento para receber as notificações de novos vídeos e acesse o TargetHD.net para ficar por dentro dos principais lançamentos de tecnologia do Brasil e no mundo. Vale a pena acompanhar a conta do TargetHD no Twitter para ficar por dentro dos novos artigos que publicamos todos os dias e também acesse as contas do Instagram e do TikTok do blog para receber conteúdos exclusivos em fotos e vídeos. Eu sou Eduardo Moreira e se você quiser me seguir nas redes sociais que eu compartilhei com você nos últimos 30 segundos, é só você me procurar no arroba oeduardomoreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.